Fala galera, tudo bem com vocês? Bonitinho na área e olha só, a gente já tá aqui na preparação, né? A Jéssica já tá com a luva na mão, tô botando aqui. O que vai rolar aí, amor? É lixo ou é luxo? Então, bora lá se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, já deixa o seu like e bora lá! Bora pro vídeo! Pois é, pessoal! Aqui no caminho pra casa, a gente acabou passando por uma rua que parece que vai rolar a cleanup aqui. Eles já estão botando tudo pra fora. Acho que amanhã vai ser o dia, né? Mas já tá com bastante pilhas por aqui. E a gente vai conferir tudo. Esperemos aí que a gente encontre alguma coisa boa, né? E vamos ver se tem luxo nesse lixo todo, não é mesmo? Isso aí! Já tá ficando de noite aqui, mas a gente vai dar uma acelerada aqui pra vocês. Então, aqui a gente já consegue ver que temos um colchão. Ó, ele tá bem sujinho aqui, ó. Mas é um colchão da IKEA, de boa qualidade. Você falou que é colchão da IKEA, é bom. Tudo da IKEA é bom, né? Já conhecem, né? Bom, temos aqui, o que que é isso, gente? É um lustre. É um lustre, é um lustre, um lustre quebrado. Ok, tem o quê? Roupas aqui? Ó, tem muita roupa, como vocês podem ver. A gente tenta dar uma olhada assim por cima, porque geralmente quando é muita roupa... Mas esse casaco é bom, ó. Uhum, ó, é um casaco da Reebok. Ó, é pequeno ou é grande? Vamos ver. Ó, é pequenininho. Talvez pra ti, amor. Aí, ó. Não quer ficar no estilo aí, amor? Quer dizer, já tá estilosa aí, amor, mãe. Sim, tá. Deixa eu botar de lado aqui. Deixa eu deixar de lado que a gente tem que dar uma boa lavada. Nossa, mas tem bastante sacolas aqui de roupas, né? Uhum. Tá cheio. É, eles jogam muita coisa, muito assim, roupa fora, ao invés de eles levarem pros centros de doação, porque tem lugares que eles, né, recebem doações. Olha só, uma calça de couro. Tá vendo isso, gente? Ó, super combina com o meu modelito do dia, ó. É, aí, ó. A minha jaqueta de couro, já tem a... Tá parecendo uma motoqueira aí, amor. É, voltando a moto. E aí, tem aqui... Ah, tem, assim, muita roupa misturada, sabe, ó. Tem os tutiãs. Opa! Tem, tem muita coisa. Vamos ver aquele outro saco aqui. Vamos ver se a gente vai achar mais sapatos sensuais aí, ó, gente. É. Nossa, mas tem bastante coisa aqui, ó. Aqui tem coisas de... Amor, essa calça não dá pra ti. Dá pra... Acho que a gente vai pegar algumas sacolas aqui e dar uma separada boa, né? Mas é pequeno pra ti e muito grande pra mim. Não sei nem se é feminino. Ó, um casaquinho de moletom. E muita coisa boa aqui. A gente vai dar uma separada na volta e mostra pra vocês aí, tá bom? Bora lá. Olha, tem mais uma pilha aqui do lado. Ó, olha só o que tem aqui, amor. Carregador aqui. É adaptador da Apple. Mas tá vazio. Tá vazio. Tem o que aqui? Mais roupas. Tem uns... Olha só. Garrafa de Power Raid. Nossa, tem várias aqui. Cara, era viciado, hein? Olha só. O que é esse aqui? Tem uma mangueira. Uma mangueira. Capacete aqui de... Pra trabalhar na obra. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. DVD. O que mais tem aqui? Vamos ver. Mais um DVD aqui. Vamos ver. O que é isso aqui? Essentials. Clonula. Não sei o que. Vamos ver. Aqui, ó. Star Wars. Ó, legal. Tem aqui um fone de ouvido. O que mais tem aqui no fundo? The best of... O que mais tem aqui no fundo? Aqui tem uns livrinhos. Pra criança, né? Mais um fonezinho. Vamos ver o que a gente tem pra esse lado. Um móvel aqui de madeira. Tem o que aqui dentro? As coisas estranhas. Ó, uma cadeira de camping. Acho que é. Ou não? Vamos ver. Vamos ver. Ah, não. É uma cadeirinha aqui pra criança, ó. Ó. Perfeitas condições. Legal. De peixinho aqui, ó. Praia. Tá inteirinho, né? Ó aí, amor, ó. Achei que era uma cadeirinha de camping, olha só. E é pra criança, né? Aham, inteirinha. Super, super boa, ó. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Tem uma caixa aqui. O que que tem nessa caixa? Acho que só tem... Só entulho. Uhum. Mas o que mais tem aqui? Outra caixa. Sim, aqui tem uma mistura de tudo. De tudo que vocês possam imaginar. Nossa, olha só. Até a fita cassete. Fazia tempo que eu não via essas. Aham. Tá cassete, tem uns CDs aqui. Olha, amor, é um violão. Que é um violão. Tinha um violão, ó. Oxa. Só falta prender. Tá inteirinho? Aham, tá faltando uma corda, eu acho. Uma corda só. Sim. Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente achou um violão num clínico. Sim. É, tem muita caixa com coisas velhas, latinhas de tinta. É, ó, decoração de Natal. Tem um outro violão quebrado aí. Decoração de Natal. Tem muita coisa quebrada, muita coisa misturada. É, ventiladores quebrados aqui. Aham. Vamos adiante, então? Vamos lá. Tem sofá aqui também, alguns tapetes. Olha só. Quase não dá muito pra ver direito. E olha só, aqui um kit completo de golfe, ó. Nessa bolsa aqui tá todos os utensílios pra quem pratica golfe. Alguém jogou isso tudo fora. Muitos colchões, alguns tapetes. Olha só, esse aqui parece que tá bom, ó. Tem tapete. Aqui tem mais um, ó. Parece bem bom esse tapete aqui. Muita coisa, assim, misturada e tal, quebrada também. Olha só, esse colchão aqui parece um colchão bom, ó. Mas, infelizmente, ficou no tempo, né? E provavelmente já deve estar bem, bem molhado. Tem várias coisas aqui já estragadas, ó. Tem uma mesinha. Tem um micro-ondas. Tem alguns utensílios de cozinha. Tem... parece que tem um freezer aqui, olha só. Nossa, tá inteirinho, olha só. É um freezer mesmo. Jogaram fora. Vamos ver o que que é isso. O que que tem aqui, amor? Um espelho, parece. Isso aqui é um computador. Computador? Isso não é um computador, amor? O que que é isso? Isso é um micro-ondas, amor. Eu pensei que era um CPU. É, agora a gente tem computador na cozinha também, de certo, né? Isso aqui. Ah, isso daqui é uma capa pra botar no carro, ó, pro cachorro. Tá vendo? Tá inteirinha, né? Pronto, amor, já tá cobrindo aí, tá? Fazendo serviço completo aí pra o pessoal. A gente tá tentando ir rápido, galera, porque tá ficando noite aqui, e aí a gente... É, o sol ali, ele já... já se pôs, né? Ah, já encontramos aqui. Olha só, um bercinho. Eles colocaram a plaquinha aqui, ó. Free. Tipo uma cadeirinha, ó, de bebê. Legal. Uma banheirinha, ó. Bem fofinho, né? E um bercinho pequenininho. Já vem com uma estrelinha. Ai, ai, que legal. Isso aqui também, ó, bem bacana. E o que tem aqui, ó? Ah, olha só. Um cadeirinho aqui pra botar no carro, amor, ó. Ah, é, legal, ó. O que que é esse daqui? Isso daqui acho que é um elevado, assim, tipo um travesseiro pra amamentação, eu acho. E esse aqui... Tá em bom estado, né? Esse aqui é um bebê conforto, ó. Em ótimas condições, super bem conservado. É, vamos mandar lá no grupo, né? Pra ver quem é que tá precisando. Uhum. Vamos seguir que acho que tem mais alguma coisa aqui na entrada dessa rua. Vamos lá, então. É, já estamos aqui na luz, né? Pra tentar enxergar alguma coisa. Já tô até meia cega, assim. A hora que eu olho pra essa luz aí, olho pra frente, eu já nem sei mais o que que eu tô vendo. Olha só, gente, um sofá aqui. Um sofá de couro. Ele já tá bem, bem detonadinho, ó. Mas, de repente, dá uma reformada, principalmente nesse braço aqui, que tá fundo. É, afundou aqui, mas tá bem desgastada essa parte aqui, né? Mas, pra quem não tem sofá, né? Tá valendo. Olha só, que coisa boa que a gente encontrou aqui. Cadeiras. Olha só, um monte de cadeiras bem boas essas aqui, olha só. Em boas condições. Uhum. Uma madeira boa. Tá com um pouquinho de terra aqui, mas... Tá suja, né? Mas, tá, dá pra ver que tá em boas condições. E aqui tem, ó, uma... São o quê? Três cadeiras? Isso. E mais três aqui? E mais duas cadeiras dessas de metal. Consegue me ajudar aqui? Hummm. Não consigo tirar por aqui. E a gente vai mandar a localização dessas cadeiras aqui, se alguém precisar, né? Que tá por aqui. Porque a gente, vocês viram, né? A gente já tá com uma mesa, com quatro cadeiras. Você tá com coleção de cadeiras. Mais duas do cleanup anterior. É muita cadeira. E tão bonitas, tão bonitas. Você tá com o café das cadeiras. Sim. Tão em boas condições, sim. Essas aqui pra área externa também, ó. Elas tão mais rústicas, mas dá muito bem pra usar. Bom, pessoal. Tô aqui numa última pilha dessa rua. Já tá bem escuro. Mas olha só a coleção de colchões aqui. Olha só o tamanho desse daqui, a grossura. Muito grande. Tem o quê? Um. Na verdade, acho que tem um... Cama box aqui. Acho que tem uma cama box, né? Tem a base e o colchão, né? Acho que sim, né? Mas eles são diferentes, essas partes daqui. Tem o quê? Um, dois, três, quatro. O quê que mais tem aqui embaixo? Não consigo ver. Ah, essa daqui é a cama box, ó. Esses dois daqui é um conjunto. Uhum. Tem excelentes condições. Nossa, mas esse colchão aqui grandão tá bonito, hein? Uhum. Nossa. Bem limpo também, né? Comparado aos outros. Vocês não fazem ideia do tanto de roupa, do tanto de coisa que a gente achou. E pra mostrar tudo pra vocês em primeira mão, a gente vai fazer uma colchão. Continuação desse vídeo, onde vocês vão acompanhar os achados desse dia. Então, vocês não podem perder. Depois desse vídeo, já fiquem ligados que vem a próxima aqui dos achados. É, pessoal. Mas já nos contem o que vocês acharam desse vídeo, né? Ficou de noite, né? Ficou complicado de ver as coisas. Mas nos digam aí nos comentários abaixo se é lixo ou é luxo. A saga por aqui continua. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Ative o sininho das notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo. Curta, compartilhe. E sigam também nas nossas redes sociais. A gente tá sempre ali pelo Facebook, pelo Instagram, ali nos stories. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera.